A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que um preso pode ser impedido de receber visitas da filha na cadeia. Está previsto na lei de execução penal o direito do preso de receber visitas da companheira, de parentes e até mesmo de amigos em dias determinados. O condenado pode indicar até 10 visitantes. Raimundo pegou 24 anos de prisão por assalto e formação de quadrilha. Hoje está em regime aberto. Ele conta que a visita da mulher quando estava preso ajudou na recuperação. Ela sempre acreditou que um dia eu ia sair de lá e ia mudar minha história, ia mudar minha vida, ia mudar minha situação. Não só para mim, mas para todas as pessoas que estão dentro do sistema, a visita é de suma importância para ajudar na ressocialização. Mas o direito de visita pode ser alterado. Foi o caso de um preso que teve a visita da filha suspensa a pedido da mãe. Ela alegou que por ter sido condenado por estupro, a convivência com o pai poderia prejudicar a menina. No STJ, o ministro Moura Ribeiro destacou que o homem, antes de ser preso, já não convivia com a filha, como foi definido. O ministro observou que um estudo psicossocial realizado com a menina revelou que não havia vínculo afetivo entre ela e o pai. Com isso, Moura Ribeiro afirmou que, no momento, o pai não tem condições de contribuir para o desenvolvimento físico, emocional e moral da filha. Pois as condenações pela prática dos crimes de estupro, lesão corporal, sequestro e cárcere privado indicam que o contato com ele seria mais prejudicial do que benéfico para a criança. Música Música Música